E a chuva, hein gente? Ontem no meio da tarde, no fim da tarde, né? O dia virou noite, a chuva caiu muito forte aqui no Espírito Santo, causou estragos em várias cidades caprichabas. Guarapari foi o município aí com o maior volume de chuva, mas várias cidades registraram alagamentos, vendaval, a gente tá vendo aí uma casa, né? Que ficou completamente destelhada. Tainara Nascimento passou por lá, tá agora em Vila Velha, onde muitos estragos foram registrados também. Vamos pra lá, junto com ela então, ao vivo, Tainara, em que bairro que você tá? Rua Lagada por aí ainda, né minha amiga? Ei Bruna, tá sim, já tô até mostrando a garotada lá no barco, fazendo a pescaria deles, eles levam na esportiva, né? Mas a situação aqui é crítica, na rua José do Carmo, não é isso? Vou confirmar aqui com os moradores, morada da Barra. E vocês estão achando que não tem nada nessa água, olha só. Não sei se o Chico já consegue pegar ali um cardume de girinos, tava bem maior aqui, mais próximo da gente. Mas olha a quantidade ali. E foi confirmado pelos moradores, que tem cobra, sapa, parece peixe, parece o queira aqui. Vou até me aproximar aqui deles. Qual o nome do senhor? Ricardo. Seu Ricardo, fala pra gente da situação aqui, eu vou pedir até pro Chico enquanto isso, mostrar o senhor Ivo, lá ilhado, a casa dele, ele não consegue descer porque tá cheia de água. Qual que é a situação aqui quando chove? Bom, toda vez que chove, fica essa água aqui, depois que para a chuva, demora 15 dias pra baixar. E eu tô vendo que o senhor tem criança, deve precisar entrar, sair de casa com certeza. A minha casa é a de cá, aí eu tive que sair que invadiu de água, aluguei a de cá, agora entrou água também. E também tem a situação ontem, teve a ventania, a gente já tem imagens aí da casa da Márcia, é na rua de trás aqui. O telhado dela foi quase todo levado, parte do telhado dela, a gente tem imagens da casa dela como que ficou, né? Mas agora ela já conseguiu restaurar com a ajuda da família, mas a água aqui nessa rua ainda é um problema, né? Quando fizeram um bueiro ali, ó, aumentaram a rua lá e lá embaixo, deixou essa bacia aqui, ó. E há quanto tempo aqui tem esse problema de água parada? Já tem um ano, um ano. Toda vez que chove, fica essa água aqui. E ninguém faz nada? Ninguém faz nada. Deixa eu conversar também com a senhora aqui, que tava falando comigo, muito obrigada, viu? Qual o nome da senhora? Neide. Neide, a senhora falou que na sua casa também perdeu muita coisa, né? Tá cheio de água, quer ir lá ver? Até agora? Uhum. Onde que a senhora mora? Aqui. Aqui? Vamos lá tentar ver, Neide. Porque eu não sei se dá tempo da gente chegar lá, mas fala pra mim, o que a senhora perdeu, Neide? Ô, meu, sei lá, minha filha, tá tudo desgamado aí, ó. Olha, sujou tudo, Neide. Fica tudo assim, toda vez que chove, essa sentação. E a senhora é sozinha pra conseguir limpar? Não, eu tenho meu filho, eu moro com meu filho. Precisa fazer uma força tarefa, porque eu tô vendo aí, né? Deixa o Chico mostrar aí como que ficou a casa, que ele tá de bota. Mas entrou água mais ou menos a altura da onde? Olha aí, moeado na porta. Ah, dá uns quase 15 centímetros. Aham. E a senhora, na hora, tava dormindo, tava fazendo o quê? Eu tava dormindo aqui nessa caminha, aí quando eu acordei já tava assim, eu levantei, aí chamei meu filho, ele veio, botou a banheira, eu botei os pés em cima, pra não botar na água fria, né? E botou salvar alguma coisinha? Foi. Aí, depois eu peguei e desci, e botei os pés e fui fazer comida, cuidar, né? E conseguiu, né? Um pouquinho, né? Com a ajuda da família. Vamos voltar lá na rua, dona... Como é o nome da senhora? Esqueci. Dona Neide, porque a gente viu ali que a situação, aqui na casa da senhora, já desceu um pouquinho a água. Já. Mas a rua ainda é um problema. O pessoal tava ali, ó, tava pescando e tudo mais. Vamos acompanhar agora comigo, dona Neide? É um VT que a gente preparou sobre o estrago da chuva, a gente volta já já. Vamos ver. Vila Velha foi um dos municípios mais atingidos pela forte chuva. Em Itapuã, muitas ruas ficaram assim, tomadas pela água. Mesmo com a enchente, alguns moradores encararam a água suja. Em Santos Dumont, essa rua encheu tanto que o morador usou uma prancha de stand-up pra sair de casa e se locomover pelo bairro. Em Rio Marinho, esse ciclista também se arriscou em meio à enchente. E mais uma vez, a cobertura do terminal de Itaparica não resistiu à força d'água e rasgou. O vídeo foi feito por um passageiro. O terminal tava lotado na hora do temporal. Em muitos pontos, o peso d'água formou verdadeiras barrigas na lona. Vai rasgar. Não demora muito história. Por meio de nota, a CETURB informou que está monitorando a situação. Ainda segundo a companhia, nesta terça, será finalizado o recebimento de um orçamento do serviço de reparo da membrana, que foi rasgada também no último dia 21. O motorista que precisou pegar a rodovia Carlos Lindenberg enfrentou horas de congestionamento. É que a pista ficou assim. Muita água acumulada, principalmente nas laterais. Na Adarli Santos, mais alagamento. Os motoristas e motociclistas tentavam sair da água passando pela calçada. Já em Guarapari, a orla da Praia do Morro ficou muito cheia. E a pista se tornou um verdadeiro rio. Outros pontos do município também registraram alagamentos. Na região de Barra do Limão, em Buenos Aires, a força da enxurrada fez uma verdadeira correnteza entre algumas casas. Do bairro Adalberto, prejuízo para esse motorista que enfrentou o alagamento. Mais registros de chuva no interior. Moradores de Rio Novo do Sul, no sul do estado, registraram o momento exato em que o raio atinge uma rua no centro da cidade. Ouça o estrondo. Um susto. Algumas casas ficaram sem energia depois da ocorrência e a concessionária foi acionada. Terrível, né? Lembrar para o pessoal de casa que a gente está aqui na rua José do Carmo, em Morada da Barra. O Samuel está de lá, o flamenguista, já com a rede na mão, no barco. É o que os moradores tentam providenciar em meio a tanto alagamento, né, Bruna e Jorge? É um perigo, gente. Essa água aí não está limpa, não. Está contaminada. Tem que evitar de ter qualquer tipo de contato com essa água. E fica o apelo aqui, né, para a prefeitura, porque a chuva foi ontem, foi muito forte, o tempo já abriu, mas a comunidade ainda está passando perrengue. Olha a situação dessa rua. Não tem como se locomover idoso, pessoas com mobilidade reduzida, crianças. Então, está precisando de uma ajuda. O Chico está mostrando o céu agora, bem coberto por nuvens, mas não chove nesse momento. A água por lá ainda não escoou. Tem que saber quanto que essa água vai escoar. Não dá para a comunidade ficar assim, né? A Tainara estaria em Vila Velha. Tai, qualquer novidade que você tiver por aí, qualquer informação, pode chamar a gente aqui. Todo mundo ali, ó, acaba tendo que colocar o pé na água, né? Acaba tendo que ter contato para entrar dentro de casa. É um absurdo, né? E vai chover. A gente sabe que vai chover porque é chuva de verão. Está fazendo muito calor. No final do dia, cai essa tempestade, né? Valeu, obrigado, Tai. Até daqui a pouquinho. Tchau. Tchau. Tchau.